Essa sua alma não é o outro É o outro E a minha alma É o outro A gente está no caro Pra fazer com o seu corpo não ser Então não se preocupa A sua alma É um viagem, sua porta seca Vamos jogar, a gente chega Vou tirar, vou na hora, na partida da revolução A brilha não se enxerga Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah zal para uma morrer A comemos Caminhante É bíblica Pacifica É o único C принципе É a Fürst É o poder Um 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 O arco de bandera, o arco da bandera Chira só, chira só Chira só, amarelo, amarelo Chira só, chira só Amarelo, amarelo Chira só, chira só Amarelo, amarelo Chira só, chira só Amarelo, amarelo Chira só, amarelo, amarelo Chira só, amarelo, amarelo Chira só, amarelo, amarelo Chira só, amarelo, amarelo Amarelo